MÚSICA Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos ao e-mail de hoje. Antes, claro, dor de amor tem jeito. Como sobreviver ao amor, suas reviravoltas e confusões sentimentais. Lembrando que, olha, sábado, dia 11 de abril, é o lançamento oficial na cidade vizinha de Jaú, lá no Jaú Shopping, na livraria Espaço União, às 20h da noite. Estejam todos e sintam-se convidados para participar, então, da sessão de autógrafo e do lançamento oficial lá. E aqui, na descrição do vídeo, tem os links em que as livrarias já estão vendendo online. Vamos lá, então, ao e-mail de hoje, dele que diz assim... A situação dentro de mim está quase superada. Eu diria que este relato, embora esteja resumido, apesar de longo, é um testemunho, entre aspas, de como suas reflexões, no ponto de vista, me ajudaram a sair de um buraco que eu mesmo cavei e me enfiei. Isso aqui é importante, ter esta consciência de que, por vezes, a situação de desolação pela qual passamos, nós mesmo é que acabamos sendo os criadores dela. O buraco fomos nós que cavamos, nós que colocamos lá e a gente só pediu para outra pessoa, viu? Agora em terra. Joga terra agora, porque já cavei, não é? Sabe? É como o exemplo que eu dei uma vez num vídeo. Falei, ah, pelo amor de Deus, não é? Aqueles filmes em que... ou novelas, que a pessoa fica lá com um revólver, não é? Apontado para outra e diz assim... Cava aí. Não é? Cava um buraco aí. Eu não, não é? Vai me matar mesmo? Vou morrer cansado? Imagina, me dá um tiro e depois você que tem o trabalho de cavar. Quer dizer, a própria pessoa cava o buraco para depois ainda tomar um tiro. Só em novela, só em filme, né? Eu nunca varia. Ah, tá com uma arma apontada. O cara vai me matar de qualquer forma? Então me mate já. Vou morrer cansado? Imagina, meu bem, vai. Mete bala logo. Entende? Vai matar. Mas depois você que se deu o trabalho de cavar o buraco. E às vezes em nível emocional é assim. Em nível emocional, a outra pessoa está ali, não é? Diante de nós. Não que esteja nos ameaçando. Mas ela está ali diante de nós. E nós é que vamos cavando o buraco. Nós vamos cavando o buraco. Nós vamos cavando o buraco. Que depois a gente mesmo vai entrar. É complicadíssimo. Então é muito importante. Só que tem gente que não tem esta consciência. Então ter esta consciência já é o primeiro grande passo. Porque senão a gente vai sempre se considerar sempre sendo a vítima. E como as pessoas são maldosas. Como as pessoas não me valorizam. Quando na verdade nós é que causamos determinada situação. Nós proporcionamos e permitimos que aquela situação adentrasse na nossa vida. Contudo já estou com 95% do corpo fora deste buraco. Que bom. Para efeitos didáticos pode me chamar de Judas. E a moça com quem quase me envolvi de Maria Madalena. Por que será que você está se chamando de Judas? Será que você é o traidor de si mesmo? Hein? Será que você se traiu? Você se vendeu? Você vendeu o seu próprio amor? O seu amor próprio? Anulou-se? Ao contrário do que os nomes fictícios sugerem. Não há morte nem nada de obsceno neste texto. Em janeiro de um ano aí conheci uma colega novata de trabalho, Maria Madalena. Ela despertou o meu interesse e fui logo saber se ela estava em um relacionamento ou não. Descobri que ela já tinha namorado. Isso me frustrou, claro. Mas continuei me aproximando da moça para ver no que é que dava. Olha lá. Você está vendo como que é? É sempre assim. É isso que eu falo de cavar o próprio buraco. Não. Não é descobrir que ela tinha namorado. Isso me frustrou, mas eu continuei me aproximando para ver no que é que dava. Então, quer dizer, a gente paga para ver. A gente paga para ver determinadas situações. Às vezes até por querer mostrar para a pessoa que, na verdade, eu sou muito melhor. Sabe? Às vezes entra até jogo de ego, não é? Disputa. Mostrar para a outra pessoa o quanto eu sou melhor do que aquela pessoa com quem você está. Então, aí, na verdade, eu quero mostrar para mim mesmo o quanto eu, na verdade, o meu poder de sedução é bacana. Eu consigo trazer, de fato, a outra pessoa que já estava comprometida para mim. Então, tem vários fatores também. Não é um único fator, muitas vezes. Não estou dizendo que é o seu caso. Nos dávamos muito bem. Era troca de mensagem o dia todo. Era como se estivéssemos vivendo um namoro sem beijo nem sexo. Ou seja, um casamento. Risos. Ah, é, meu querido. Imagina. Nem todo casamento é sem beijo e sem sexo. Pelo menos, na minha cabeça, parecia um relacionamento. Então, porque aí é que está. Você alimenta isso. Você alimenta isso dentro de você. Isso aí vai tomando cada vez mais proporções maiores. A gente alimenta esse tipo de situação dentro da gente. Ah, mas a pessoa dá, vai entender. Bom, aí tem que parar e analisar também o seguinte. Tá, pode até ser que a pessoa, de fato, não é? Achou bacana. Por quê? Porque é gostoso, por sua vez, é gostoso ter alguém que me paparica. Então, é claro, não é? É confortável ela permanecer nessa situação com mensaginha. Sabe? É gostoso ficar ouvindo alguém que eleva o meu ego. Então, quer dizer, contudo... Ah, mas ela também correspondia. Tá, aí a gente tem que entender o seguinte. Lógico, não é? A pessoa precisa, para manter estes mimos e estes paparicos, ela precisa retribuir alguma coisa. Mas, muitas vezes, ela retribui meio que se esquivando, meio que deixando nas entrelinhas, meio que, sabe, fazendo um jogo de mistério, uma coisa meio enigmática, porém, aí é que tá. Interpretamos este algo enigmático, a gente interpreta e a gente decifra a partir daquilo que nos é conveniente e a partir do sentimento, do critério que a gente tem para interpretar tal enigma. E qual é o critério? Qual é a chave de leitura que temos em mão? O sentimento que a gente alimenta dentro de nós. Então, é isso. É como se você pegasse, então, um código para decifrar. Sabe aqueles filmes em que tem códigos e aí você recebe uma tabela com símbolos para você ir... Então, esta tabela que você usa para interpretar os sinais dela é uma tabela criada para você mesmo. Então, você vai decifrar os sinais dela a partir de um código que lhe é conveniente, a partir de todo um código elaborado pelo seu coração. Por isso que, às vezes, a gente interpreta supervalorizando os sinais emitidos pela pessoa e não querendo enxergar que, na verdade, ela está se esquivando, é uma pessoa que está sempre, não é? Não demonstrando, na verdade, que tem um interesse real. Acho que eu me fiz entender, né? Meu interesse aumentava mais a cada dia. Comecei a ter sentimentos por Madalena. Olha lá, por quê? Porque você alimenta e, evidentemente, que todo sentimento é uma construção. Por isso que os sentimentos começam a aparecer. Porque você está alimentando isso todos os dias. Essa troca de mensagens aí começa a aumentar. E o que, para ela, poderia ser apenas, então, somente esta troca de mensagens é gostoso porque massageia o meu ego. Então, eu preciso manter os paparicos para fazer com que você continue. Eu preciso retribuir, mas sempre me esquivando um pouquinho, porque, na verdade, não é o que eu quero. Então, eu sempre... Porém, dentro de você, isso aí vai crescendo, a sementinha vai crescendo e isso aí transforma-se num sentimento, porque o sentimento é uma construção. Assim como a amizade, por exemplo. Ela é construída. Entrei num dilema muito grande. Por um lado, eu não julgava correto dar em cima de uma mulher comprometida, sendo que há inúmeras mulheres solteiras à procura de um homem como eu, com muito carinho e amor para dar. Por outro lado, o tesão e o carinho que eu sentia por Maria eram muito grandes e me faziam lutar pelo amor dela. Ela nunca rebatia linhas investidas. Então, por quê? Porque é conveniente. Ah, André, mas todo mundo é assim? Não. Ainda bem. Não é? Ainda bem. Não. Tem gente que rebate, sim. Tem gente que se posiciona e deixa bem claro. Não. É por isso que eu digo. Assim como você cava o buraco no qual você vai entrar, muitas vezes as traições, elas acontecem também porque as pessoas abrem margem para que isso aconteça. Como, por exemplo, não rebater. Por quê? Porque aí entram N fatores. A gente não pode falar é isso ou é aquilo. Pode ser simplesmente querer ter o ego massageado, como eu estou dizendo. É muito bom ter alguém que está demonstrando todo interesse, carinho por mim. Meu namoro já tinha entrado numa rotina e agora vem alguém que coloca minha autoestima lá em cima, me eleva enquanto mulher, mostra o meu poder de sedução novamente, me sinto novamente. Ou tantos outros fatores. Não se restringem a isso. E é por isso que a pessoa não rebate as investidas. Porque é muito conveniente, é gostoso. Essas investidas despertam alguns sentimentos que estavam esquecidos. Entende? Chegamos a sair umas duas ou três vezes. Foi divertido. Não rolou sequer um beijo. Até esbocei duas tentativas, mas ela se esquivou. O namorado dela morava em outro estado. Pelo que ela falava, eles se encontravam a cada 15 dias. Comecei a notar que, enquanto ela estava com o namorado, me ignorava por completo. Só me procurava na ausência dele. Mas aí é evidente, né, meu querido? É evidente que esse seria o comportamento. E este, aliás, este é o comportamento em 90% dos casos. Tem aqueles 10% em que a falta de caráter é tão grande que, mesmo estando juntos, a pessoa ainda assim manda mensagem para a outra. Quer dizer, está ao lado de quem diz que ama, mas está mandando mensagem por ele dizendo Ah, estou sentindo tanta saudade de você, tanta falta de você. Tem esses 10% que, ah, me desculpe. Mas para mim aí já é muita sacanagem. Muita, olha, cachorrada, né? Está do lado de uma pessoa que diz que ama, que diz que gosta, que está bem, que não sei o que, né? Trocando cariça. O namorado está ali com ela e a pessoa ainda fica mandando mensagem ou recadinho para a outra, sabe? Ah, muita sacanagem mesmo. Então, 90% dos casos é isso que acontece mesmo. Porque quando se está com o oficial, simplesmente ignora a outra pessoa, claro, né? Por que eu vou dar atenção a você agora? Agora eu estou com quem, de fato, eu opto para estar aqui do meu lado e quem, de fato, eu quero que permaneça ao meu lado. Você é só um step que vem alimentar o meu ego. Ah, André, que horror falar isso para o menino. Mas é assim. Só quando a gente encara isso é que a gente entenda que não é uma crítica ou é uma coisa que a gente tem que fazer. É só aí que a gente toma vergonha na cara para a gente fugir de determinada situação. Não, espera lá. Eu tenho que ter amor próprio. Vou ter vergonha na cara. Eu vou fugir de uma situação dessa. Em que a pessoa me usa como step para suprir momentos de carência dela, para ele levar o ego, a autoestima. Ah, não quero fazer isso, não. Vou fazer isso comigo. É o meu sentimento que está em jogo. Entende? Nesse sentido que eu estou dizendo de vergonha na cara. Não no sentido moralista do termo, hein? Concluí que eu era uma espécie de amante sofredor esperançoso que não beijava nem fazia sexo com a mulher desejada. Com certeza, né? É bem essa expressão mesmo, cheia de hífens. Amante sofredor esperançoso que não beijava nem fazia sexo com a mulher desejada. Madalena sabia do meu interesse por ela, mas nossa amizade em tom de namoro continuava normalmente. Era mensagem o dia todo para lá e para cá, através de várias plataformas eletrônicas. Algumas mensagens possuíam cunho sexual e ela encarava numa boa. Percebi então que eu apenas servia para alimentar o ego. Olha lá. Eita, bingo! A pena servia para alimentar o ego e a carência afetiva dela quando estava longe do namorado. E eu, também carente, ficava na esperança de que ela terminasse o namoro e viesse para meus braços em definitivo. O que nunca aconteceu. O que também acontece em 90% dos casos. É sempre essa esperança. A esperança de que a outra pessoa, uma hora ela vai perceber o quanto eu sou especial na vida dela e ela vai deixar o outro. Fiquei sem saber o que fazer. Perdido, sem chão, tal como filho de prostituta em dia dos pais. Deveria eu partir para cima dela ou tentar esquecê-la? Esse era meu drama. E minha indecisão diante da falta de uma postura firme dela me sufocava. Porém, quando a outra pessoa não tem uma postura firme e não mostra de fato o que quer, ou seja, quando ela mostra toda essa indecisão, o que também é conveniente para a pessoa mostrar-se sempre indecisa, porque assim ela sempre paga de santinha, ela continua a imagem de boa namorada para o namorado com quem de fato ela quer estar, e ela paga também de boa mocinha para você. Por quê? Porque você não vai fazer uma imagem dela de que, ó, que menina safadinha que tem namorado e fica trocando mensagem até de cunho sexual comigo. Então eu pago sempre de boa mocinha, tanto para um quanto para outro. Então, aí começam as coisas, né? Ah, mas então, mas meu namoro também é por causa disso. Ah, ele está tão desgastado, mas a gente se vê só a cada 15 dias, eu não sei até quando eu vou aguentar essa distância. Aí assim eu mantenho também a esperança em você, mostro que também não estou satisfeita lá, que portanto uma hora ou outra é só por isso. Aí eu já justifico e legitimo então o porquê de eu estar teclando com você, mantendo um contato com você, né? Não é porque eu quero ter meu ego inflado, nada disso. E também eu pago de boa mocinha para você, então justifico falando tudo isso, mas ao mesmo tempo permaneço nesta... Você entende? Então quer dizer, a pessoa é uma situação de total indecisão, não é? Não sei se tem tanta indecisão assim, ou é mais conveniente mostrar-se que está indeciso, porque assim eu pago de boa mocinha para você e continuo também de boa moça. Não tenho que tomar um posicionamento diante de você. E diante desta falta de posicionamento, será que não é melhor a gente se posicionar? Será que não é melhor? Não, tudo bem, né? Eu entendo que você está em crise com o seu namorado lá, tá? Gosto de você e tal, mas olha, a hora que você resolver seus conflitos lá com ele, aí quem sabe a gente conversa. É dar um checkmate, você vai ver. Quando dá um checkmate, por quê? Porque a gente está se enfiando numa situação que vai fazer mal para nós. Então, diante da indecisão da outra pessoa, quem tem que ter decisão somos nós. Quem tem que ser decidido somos nós, diante de situações assim. Ah, mas e se ela me deixar? Mas você não tem nada com ela. Ah, e se ela me deixar? Então eu não vou lutar por ela? Será que não é melhor lutar por você? É o tipo de situação que está te fazendo bem? Você que está passando por esse tipo de situação aí, que está me assistindo, está te fazendo bem essa situação? Então, ao invés de querer ficar lutando por outro, porque eu preciso conquistá-la, será que não é melhor eu lutar por mim? Ela parecia confusa. Olha lá, está vendo? Essa confusão, que é fruto de uma indecisão, que a pessoa... Ou seja, em vez do babaca aqui se afastar dela para não sofrer, eu preferia me contentar com migalhas de atenção, mantendo uma amizade que me fazia muito mal. Pronto, então já está respondido, não é? Está vendo? Porque você opta por permanecer naquela situação, mesmo a situação lhe fazendo mal. A angústia foi tanta que decidi procurar ajuda na internet. Adivinha quem encontrei? Sim, isso mesmo. Um monte de gente dando conselhos amorosos. Cada site falava uma coisa. Cada vídeo também. Até que um vídeo em especial me chamou a atenção e resolvi dar oportunidade a um camarada que conversava com uma planta... Ai, lembra da clorofilada? Hein? Agora eu nem converso com a clorofilada, é uma nova clorofilada, né? Faz tempo que eu não bato papo e não xingo a peça também. Resolvi... Conversava com uma planta, com um quadro, e que, de uma forma inusitada, bem-humorada e sincera, falava aquilo que pensava com muita coerência. Em cada vídeo do ponto de vista, eu notava uma semelhança aqui e ali com a situação que eu vivia. Seus raciocínios, André, foram me colocando nos trilhos. Aos poucos, me ajudaram a pensar. Sempre fui considerada uma pessoa inteligente nos estudos e realmente sempre tive facilidade no aprendizado escolar. Mas eu não sabia usar a razão em questões emocionais. Racionalmente, eu era um homem. Emocionalmente, um menino. Meu querido, não se preocupe, viu? Porque... Isso aí é um aspecto absolutamente normal. Eu conheço pessoas que... Bom, primeiro que... Não pensem que eu também não fui assim. Hoje, eu me considero uma pessoa num processo de controle emocional bem maior do que eu já fui. Mas eu também já fui uma pessoa que, racionalmente, era uma pessoa que, considerada, vamos dizer... Enfim, que se dava muito bem nos estudos e tal, mas emocionalmente... Pfff... Afemaria. Né? Coisa de 15 anos atrás? Lá pelos anos do... Nossa! Meu Deus do céu! Na época da faculdade, então? Meu Deus do céu! Então, não pensem. Porque senão... Não, vocês estão diante de uma pessoa que sim, teve muitas crises emocionais. Ha! Meu Deus do céu! Isso por quê? Porque a gente tem que saber lidar com as nossas emoções. E pegar a nossa razão e, inclusive, usar a razão para controlar o nosso nível emocional. Porque, meu Deus do céu! Por mais que a gente tenha conhecimento acadêmico, muitas vezes, lidar com as emoções ou crescer emocionalmente, também é um exercício. Quantas vezes sabemos todos os princípios da física quântica, todos os princípios, todas as teorias existentes nas mais diversas áreas do conhecimento, mas, às vezes, a gente não tem conhecimento de si mesmo. Não temos o conhecimento daquilo que, de fato, nos atinge, de quem, de fato, somos. E, emocionalmente, de fato, somos totalmente imaturos, infantiloides, emocionalmente falando. Isso acontece, sim. E como acontece? Aham! Nossa! Aos montes! Por isso que tudo é um processo de aprendizagem, é amadurecermos também emocionalmente. Não só em nível de conhecimento acadêmico, a gente tem que buscar conhecimento em todos os aspectos da nossa vida, inclusive nos aspectos emocionais. Houve um tempo em que a ficha dela caiu e ela percebeu o quão mal a amizade dela me fazia, pois eu sofria. Ela chegou a propor que nós nos afastássemos, mas o trouxa aqui recusou e implorou pela manutenção da amizade nos moldes de sempre. De novo falou mais alto o ruim com ela, pior sem ela. Na metade daquele ano aí, após meus níveis de autoestima e amor próprio ficarem mais baixos que os níveis de algumas represas pelo Brasil durante a crise hídrica, decidi colocar um ponto final na história. Chamei Madalena para uma conversa no próprio local de trabalho, num lugar mais reservado. Falei que eu gostava muito dela, que me doía o coração saber que ela estava nos braços de outro homem e que o melhor era nos afastarmos. Foi o que aconteceu. E ela disse que entenderia o afastamento. E fui muito firme no afastamento. Ou melhor, para ser sincero, nem tão firme assim. Tive umas recaídas de vez em quando. Às vezes me pegava enviando SMS. Até deletei o número dela do meu celular, mas não adiantou, pois eu já o tinha decorado. No trabalho era só bom dia e boa tarde. E fim de papo. O pseudo namoro que eu tinha com ela, de ficar trocando mensagem o dia todo e blá blá blá, havia chegado ao fim. Durante as reuniões ou confraternizações no local de trabalho, ela sempre me procurava, buscava ficar perto de mim, mas eu saía de perto e ignorava. Eu definitivamente não queria sofrer mais e descobrir que ficar longe dela era melhor do que ficar perto. Então você está vendo? Aí sim. Aí você coloca a razão para perceber e analisar de fato a realidade e o que esta realidade me proporciona. O que isso me traz. E eu não tenho que colocar. Eu tenho que colocar o meu bem-estar. Lógico, porque ela está colocando o bem-estar dela sempre em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que esteja errada. Receber os seus paparicos traz bem-estar para ela. Permanecer naquele relacionamento traz bem-estar para ela. Por isso que ela está sempre querendo o bem-estar dela. E por que você não querer o afastamento vai te fazer uma pessoa ruim? Porque você chegou, olhou a realidade, posicionou-se diante dela e percebeu o que esta realidade vai proporcionar a você. Ou seja, o afastamento vai me proporcionar muito mais bem-estar. Então por que não fazer isso? O ruim com ela, pior sem ela, acabara de cair por água abaixo. Ótimo! Não é? Ainda bem. Não, eu vou permanecer numa situação ruim? Porque, ruim com ela. Ah, mas é pior sem ela. Não, eu quero estar bem comigo. Vou jogar isso por água abaixo. Show daqui. Eu quero estar bem comigo. Eu não quero optar pelo menos ruim. Eu quero optar pelo melhor para mim. E não optar pelo menos ruim. Aconteceram outras coisas dessa época aí para cá. Não dá para relatar tudo aqui. Mas o carinho que eu tinha por ela havia se transformado, tempos depois, em ódio. Tudo por conta dessas coisas não relatadas. Atualmente, enquanto escrevo este e-mail, o ódio passou quase que completamente. Já tem algumas semanas que digeri um dos fatos não relatados. Ainda bem. Eu acho que é natural o ódio, raiva por algumas coisas, por algumas situações. Somos humanos. E o ódio também é uma remoção e um sentimento que... Vem em nós. Mas, assim como a gente tem que racionalizar também as emoções e os sentimentos, seja saudade, amor, A gente também tem que racionalizar muitas vezes o ódio e perceber que permanecer no ódio ou na raiva vai nos fazer mal para nós. Então, a gente tem que, muitas vezes, fazer com que essas situações sejam resolvidas, digeridas, como você falou aqui, dentro de nós. Porque senão vai fazer mal para nós em primeiríssimo lugar. E lembra? Não. Eu não quero estar em uma situação menos ruim. Eu quero estar em uma situação sempre melhor para mim. E o ódio é uma situação... Não, mas eu não esqueço. Sabe? Tem gente que se apega nisso como se fosse... Como se manter o ódio pela pessoa fosse, na verdade, rebater aquilo que ela fez para comigo. Não. O que ela fez já está feito. Muito mais importante é como eu vou interpretar e como eu vou digerir isso dentro de mim. Como eu vou seguir a minha vida daqui para frente. Isso é muito mais importante. Voltei a cumprimentá-la. Fiquei um tempo sem sequer cumprimentá-la até mesmo no trabalho. E hoje em dia até faço uma brincadeira ou outra com ela, já que sou bem-humorado e brincalhão, apesar de tímido. Sinto que estou encontrando meu equilíbrio aos poucos. E agradeço a você, André, por fazer parte deste processo. Um forte abraço de seu fã número 1 do estado de... Se falar o nome do estado, o fantasma da clorofilada vai puxar seu pé à noite quando você estiver dormindo. E aí ele assina. Não vou falar o estado. Que você é. Meu querido, eu que agradeço pela sua participação, pelo seu e-mail, pelo seu relato. Batemos um papo aqui com certeza e refletimos sobre tantas situações que tanta gente pode passar também por tantas situações parecidas assim. E aí a gente cresce uns com os outros. A gente tem a possibilidade de aprender com as histórias alheias. A gente não precisa cair. Necessariamente não precisamos cair para queremos permanecer ou enxergarmos determinados obstáculos. A gente pode, muitas vezes, evitar a queda olhando as quedas dos outros. E aí desviando de determinados obstáculos no caminho. Muito obrigado pela sua participação. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em Seguir. Participe do blog Ponto de Vista. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço. Participe do blog Ponto de Vista no YouTube. 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 Obrigado.